estamos aqui em nosso escritório nosso escritório é na roça né Ricardo nosso escritório olha que maravilha de escritório estamos aqui para mostrar um pouquinho da nossa rotina Ricardo é meu sócio na Cultivo de Cogumelos estamos aqui para produzir vários tipos de cogumelos e mostrar para vocês a rotina de quem trabalha na roça com o cultivo de cogumelos tá então hoje a gente vai mostrar o que a gente vai mostrar um pouquinho da nossa atividade com o cultivo de cogumelos tá aqui em toras como vocês podem ver aqui nosso escritório maravilhoso né ó aqui são toras envelopadas né como vocês podem ver a gente envelopa elas é com lona para fazer uma corrida micelial né como vocês podem ver nosso querido irmão Ricardo está aqui ó mostrando o que acontece essa é a corrida micelial tá isso aqui é uma técnica que a gente utiliza para acelerar o processo da corrida micelial nas toras fazendo assim com que o cogumelo venha um pouco mais rápido tá então a gente faz esse processo só que chega um ponto que a gente precisa com que ele tem uma circulação de ar né como você pode ver aqui a gente já agradeou algumas toras né aqui temos outras toras gradeados né e é isso que a gente vai fazer hoje né a gente vai pegar essas toras envelopadas e vai gradear tá então a gente vai deixar a câmera rodando aqui e mostrar um pouquinho da nossa rotina e depois a gente mostra como ficou as toras o que a gente faz antes né que a preparação do espaço colocando umas bases para não colocar as toras direto no solo então vai acompanhando o vídeo aí e se você tiver alguma ideia de outros vídeos já deixa nos comentários que isso nos ajuda e faz com que você aprenda mais e se desenvolva mais sobre o nosso cultivo de cogumelos nesse agora a gente tá falando de shiitake muito em breve vamos estar falando de pleurotos os shimejis e aí você vai podendo tirar todas as suas dúvidas aprender ainda mais conosco e se desenvolver e ter a oportunidade quem sabe também de ter um escritório como esse né é ricardo então bora lá bora acompanhar nosso trabalho aí incrível e bora para cima e aí e aí pronto terminamos o gradeamento né como vocês viram ali na parte mais rapidinha do vídeo a gente vai fazer o que a gente fez o gradeamento né a gente teve algumas toras que a gente acabou fazendo um processo de isolamento e em breve a gente vai gradear elas também e fazer um tratamento porque como vocês podem ver aqui houve uma pequena contaminação pelo tricoderma né que é um competidor e para que ele não aumente tanto a gente faz esse isolamento depois a gente faz um tratamento com cinzas ali posteriormente a gente pode até gravar um vídeo um pouco mais explicativo sobre esse tratamento e como que é esse isolamento mas a ideia agora é só mostrar mais a nossa rotina né então a gente graduou ali para manter a circulação a unidade né e depois a gente faz é irrigação a gente vai tá mostrando ainda mais a nossa rotina muito em breve beleza então vamos acompanhando aí e aí ricardo rendeu o dia pois é acho que hoje foi né foi legal né olhem só pessoal conseguimos trabalhar em aqui em cima de nove blocos desse de toras nove empilhamentos aí em torno de umas 600 horas acho que não é por aí né estamos com umas mil horas aqui nesse pequeno espacinho logo logo vamos estar dando os choques térmicos né e mecânico para irem para frutificação e logo logo vamos gravar os vídeos vídeos também vocês verem esse processo e verem mais os nossos sapeludo né espero que você tenha gostado desse vídeo que ele agregue um pouquinho aí na sua jornada e também nas suas ideias né de repente você não sabe o que cultivar no seu espaço os cogumelos são uma ótima fonte de renda gente cogumelo está em alta e além de ser nutritivo para quem vai consumir ele é um ciclo todo sustentável né depois a gente pode explicar mais sobre todo esse processo em outros vídeos para isso não ficar tão longo tá legal então se você gostou desse vídeo já deixa seu like compartilha com os amigos deixa um comentário sobre o que você quer aprender mais sobre o que você quer aprender aí sobre as roças sobre as sobre os cocó que estão aqui ó dá uma olhadinha aí olha os cocó aí só um pouquinho Ricardo deixa eu mostrar para eles olha o cocó aqui olha só nossas amigas aqui é viu só e esse é o nosso trabalho beleza vamos abraço aí pessoal abração abração para todos valeu gratidão pela atenção beijo no coração viva a vida com muita alegria amor e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto